Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. Uma semana agitada na área policial. Nós tivemos um assalto e uma perseguição em pleno centro da cidade, cedo da noite, e assustou os patoenses. Esse fato foi registrado na noite da última terça-feira, dia 30, aqui no centro de Patos. Segundo a polícia militada, dois homens chegaram em um veículo no posto de combustível localizado no bairro do Etrajano e anunciaram um assalto. Após levarem um quanto em dinheiro, os criminosos entraram em um veículo que estava abastecendo no posto e fugiram pelas ruas do centro da cidade. Foram perseguidos e detidos bem no centro. Foram encaminhados para a delegacia de polícia. Também durante a semana aqui em Patos, um homem foi preso, acusado de cometer um crime no sertão, na cidade de Pombal. O fato foi registrado na quarta-feira, dia 31. Quando foi preso, Alan Davis Mendonça, de 19 anos. Ele foi preso por força de mandado de prisão expedido pela primeira vara de Pombal. De acordo com a polícia militar, o cabo Marcelo, que estava paisana, recebeu um comunicado que Alan era procurado pela justiça e estava no bairro Belo Horizonte. Ao realizar buscas, o militar conseguiu localizar o acusado na altura da ponte do Joadoce. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia. Vários dias sem homicídios em Patos. Infelizmente, essa trégua foi quebrada na tarde desta sexta-feira, dia 3 de setembro. Foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira, dia 2, Wellington Lucas da Silva Pimentel. Ele tinha apenas 16 anos. Segundo informações, ele foi abatido a tiros por volta de 3 horas da tarde no bairro Monte Castelo, nas proximidades do cemitério Santo Antônio. A polícia agora tem mais esse crime para desvendar. O terreiro do Forró e o São João de Patos esteve no centro de uma discussão realizada em uma audiência pública na Câmara Municipal de nossa cidade. O fato foi registrado na noite de quarta-feira, quando várias entidades debateram o futuro do terreiro do Forró. A audiência pública foi requerida pelo vereador Jefferson Melquiedes. Estavam presentes representantes da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal e do setor imobiliário. Esse setor imobiliário quer o local do terreiro do Forró para um empreendimento comercial. Já a Prefeitura Municipal de Patos pretende adquirir, comprar o terreno do terreiro do Forró para ali permanecer o evento São João de Patos. Alunos do curso de odontologia da Universidade Federal de Campina Grande, o FCG, fizeram durante esta semana, por vários dias, um protesto em frente à universidade, chegando inclusive a fechar uma BR que passa em frente ao campus. Eles estão pedindo melhorias para as clínicas de odontologia da Universidade Federal de Campina Grande. Esse fato aconteceu durante esta semana, que em Patos. No sertão da Paraíba, um fato relevante. O Ministério Público Federal, em Sousa, ajuizou ações cautelares para afastamento dos prefeitos de Marisópolis, José Vieira da Silva, José Vieira, e Cachoeira dos Índios, Francisco Dantas, Ricardo e o Bodim, de seus cargos. O pedido foi aceito pela oitava vara da Justiça Federal em Sousa, que afastou os gestores liminarmente por 180 dias. Se aproximando às eleições, a política esquenta que em Patos. E novos fatos atiçam esse acirramento. Esta semana saiu a informação de que o Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação do candidato Nabô Vanderlei. Segundo informações, a promotora eleitoral Lívia, Vila Nova Cabral, encaminhou ao juiz da 28ª Zona, responsável pelos registros de candidaturas, documenta em que acolhe o pedido de impugnação de registro de candidatura a prefeito de Patos por Nabô Vanderlei do PMDB, formulado pelo PSDB. Os tucanos, que têm como candidato o deputado estadual Dinaldi Vanderlei, alegam que o PMDBista foi condenado em oito processos pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. O professor Jacob Souto abriu a série de entrevistas com candidatos que disputam a Prefeitura de Patos pela ISP e a Associação de Imprensa do Sertão da Paraíba. A ISP promove uma rodada de entrevista com os prefeitáveis, a exemplo do que faz a Rádio Espinheiras, que na tarde deste sábado, dia 3 de setembro, entrevistou o prefeitável Lenildo Moraes, do PT Partido dos Trabalhadores. Na Rádio Espinheiras, as perguntas são feitas e formuladas pelos ouvintes através do WhatsApp 981540662. A Rádio Espinheiras promove também, no próximo dia 25, um debate com todos os candidatos. O debate será, inclusive, retransmitido pelo portal patosonline.com ao vivo. E no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento. Você é livre, pense livre, seja livre e assim você vai encontrar a verdade. São muitas as forças que te querem calado. São muitos os poderes que querem o controle sobre você. Mas você só poderá encontrar a verdade mantendo a sua mente livre. A todos, uma ótima semana e até a próxima.